E aí, galera, achou o beleza? Leozera na área, já se inscreve, deixe aquele likezinho Nossa, pra nós, meu filho do céu E hoje, galera, é quinta-feira daquele pique do Goiás, certo? Chapoleta tá desse na Ipex, família Você tá doido, família? Olha o irmão do Chapolinha ali, ó T-Cross Meus filhos do céu, é o seguinte, mano Vamos dar início a mais um empleitado aí Mais uma semana de trânsito Tô saindo só hoje, quinta-feira, pra trabalhar Certo? Mas antes, quero compartilhar com vocês Duas notícias aí Do mundo do aplicativo, beleza? Bom, rapaziada, então vamos lá, meu Compartilhar com vocês Duas notícias importantes Que surgiu essa semana aí, certo? Uma delas, rapaziada É o aumento, né? Da gasolina aí, mano Que foi de 41 centavos No preço do combustível aí Fiquei sabendo que teve até posto, certo? De gasolina aqui Tá vendendo a gasolina a 7 reais já, rapaziada Aí complica, né, moço? Outra notícia também, família É o seguinte A Mobitec Representante aí Dos motoristas de aplicativos Fez uma proposta, certo? Lá na nova regulamentação aí Que tá no plenado, né? Rodando aí dos motoristas de aplicativo, né? De 75 reais a hora trabalhada E os aplicativos, como não são nada besta, meus filhos Fizeram aquela proposta, né? Top, top mil Pros motoristas aí De 15 reais e 60 centavos A hora trabalhada Do motorista por aplicativo, certo, família? Pelo que eu vi Lembro aí As notícias e tal Falaram que 75 reais é muito Muito ganhos por hora Para um motorista de aplicativo Uber Segundo as informações aí Que eu vi eu lendo na internet Falaram que era muito E que o razoável era Uma proposta de 45 reais A 40 reais aí A hora do motorista trabalhado E aí? O que vocês acham? Comenta aí nos comentários O que vocês acham, meus filhos do céu? Você tá doido, motorista? Rapaziada, então é o seguinte, meus Vamos lá no China Colocar um gole de mijolina No chapolim Para a gente dar pra ir nas atividades Fechou? Bom, família Cheguei aqui no China E olha lá O preço Foi para 5 reais e 52 centavos, mano A gasolina Estava 5,9, né? O etanóis continua 3,9 E aí? Tá dando 2 reais de diferença, mano Vou colocar etanóis Tá muito caro a gasolina Vou colocar etanóis mesmo, rapaziada Vou colocar 100zão de etanóis Tá muito caro a gasolina, né, meus filhos? Você tá doido, mano? Você tá doido, família? Vamos colocar o 100zão aqui, ó Olha o bichão aqui, ó E vamos meter massa, demorou? Meus filhos Então é isso, ó 18 e 9 Vamos ficar online aqui Aplicativo zerado Vamos iniciar os trabalhos Metendo aquele Destino pro etanóisão bebê Meus filhos Então vamos, né? Sumiu aqui O nome tá em BB Mas vamos tentar, né? Será que vai? Você tá doido Difícil, hein? Difícil, hein, dona Urbi? Difícil, hein, dona Urbi? Vamos ficar na Pop Pop, então, né? De início Pop Pop é mais fácil, né, rapaziada? Aí, ó Online na Pop Pop Fica online Vamos, 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 papai Aê, online Online, meus filhos Seguinte, rapaziada Sem pilha Quase encher o tanque, ó Vamos zerar a trip Certo? E é isso Vamos aguardar a boa aí E assim que tocar a primeira do dia Eu volto com vocês, beleza? Família Seguinte Tava batendo uma latex aqui Aí tocou uma tatuapé aqui, mano Você tá doido Fiquei vinte e poucos minutos lá parados E não tocava nada, rapaziada Mas enfim Tocou a primeirinha aqui do dia Vamos ver o nome desse pax Pela Pop Pop Estou a caminho Alexandre, rapaziada Vamos que vamos Então buscamos o Alexandre Que o Papai do Céu abençoe e ilumine Nossa empleitada de hoje Nos livrando de todo mal, meus filhos do Céu Amém? Então amém Família Primeirinha concluída aqui Com sucesso, papai Você é doido Que trânsito, viu, rapaziada? Pensa no trânsito do caraca, velho Vim parar aqui em tatuapé, meus filhos Agora vamos aguardar a próxima Assim que eu pegar a próxima Eu volto atualizando vocês aí, beleza? É, família Tocou mais um aqui pra moca agora Vamos buscar a Regiane Regiane Vou mandar mensagem aqui, né? Regiane Rapaz Alô, Regiane Leozera Show Está indo te buscar, papai Segura as pontas aí, viu? Vamos que vamos, família É, família Segundinha da noite Finalizada com sucesso Vamos dar cinco estrelas pra Regiane E vamos aguardar a próxima, né? Vamos aguardar a próxima Cê tá doido, motorista É, meus filhos Cheguei aqui no Itaizão, bebê Cê tá doido, mano Esse foi o meu pior resultado até aqui, viu? Aí, ó Bela Vista 6KM 15 reais Vamos ver aqui, hein? Cê tá doido, família Cê tá doido, família? 45 reais e 11 reais pela URB Cê tá doido, motorista Vou deixar o mano aqui nesse bar aqui, ó Vamos ver o que que vira aí, família Vamos ver o que que vira Ei, família Deu um break aqui Parei na praça do americano Vamos montar o movimento Daquele pique, mano Junto com o meu parceirão aqui Calculando a rota Dá um salve aí Mais um dia aqui nas pistas, rapaziada Depois de dois dias de folga Nós quebrou Nas pistas de novo? Nossa Cê tá doido É doido, né? Pegar o engajamento de novo da semana Mas tá bom Vamos pra cima Aí, rapaziada Se inscreve lá no canal dele lá, mano Calculando a rota Vou deixar o print aí pra vocês aí Do canal dele Dá uma força lá ao mano, né não? É nóis, pô Chega lá Seja bem-vindo todo mundo aí Aí sim Ele agora vai criar bastante conteúdo top lá Fala aí Vai ou não vai? Lógico que eu vou, pô Quero ver, hein? Está nas pistas, pô Está nas pistas de novo Quero ver os conteúdos monster lá, hein? Tinha uns dois meses e pouco parado Nós voltamos ativa Nós tá sempre aprendendo com os erros Né? Do aplicativo Nós tá indo pra cima Não desanimar não, rapaziada Desanimar é pior O que tem pra fazer é isso, né não, Leozão? É Tem que ir pra cima e marcha, pai Aí tamo metendo os videozinhos no canal Também lá, rapaziada Se quiser colar lá Seja bem-vindo Tamo junto, rapaziada Tá ligado Desse jeitão É nóis, meu filho do céu É nóis, pai Rapaziada Então é isso, mano Hoje tá meio paia, né? Né, parceiro? Tá paia ou não paia? Quanto você fez em uma hora aí? 66 reais, Leozão 66? Tô parado aqui já vai uma hora e pouquinho Eu também fiz esse valor, pô Mas foi doído, irmão Foi doído É, rapaziadinha Tava no dinâmico ainda pra ficar mais animado Tava no dinâmico e não tocava nada Mas tá no meu vídeo do canal, rapaziada 10 reais o dinâmico e não tocava nada Depois vocês vão lá, rapaziada Lá no canal dele e assiste lá o vídeo dele lá, beleza? Então é isso, rapaziada Tô aqui, mano Daquele pique Vamos voltar a trabalhar de novo, né? Porque é embaçado Como que vamos? Vai bater os trezentão É? Vai bater os trezentão hoje? Será? Vamos ver, né? Vamos ter fé Vamos pra cima É, vamos ver o que que dá É, minha família Parece que aqueles 15 reais e 60 centavos a hora Já tá vigorando, viu? Olha isso aqui, mano 3 horas e 1 minuto 61 reais, mano 3 horas 15, 30 Caraca, velho Tá dando 20 reais a hora aí, meu Cê tá doido, família Fiz 61 pela URB E 60 pela POP, mano 120 pila, rapaziada Vocês acreditam num trem desse, mano? 5 horas e 25 minutos Trabalhado 88 km rodado, família Meu Deus do céu Desse jeito não dá, né, papai? Vou fazer mais um Ai, ai, ai 120 Peguei uma de 10 pila aqui agora 130 pra fazer mais os 20 Então, rapaziada Vou embora desse jeito Que não dá pra trabalhar, não, mano É, rapaziada Cada vez mais o circo vai se fechando Contra os motoristas de aplicativo, viu? É, meus filhos Essa é a realidade Essa é a realidade nua e crua Cê tá doido, motorista? É, família Show Tá muito ruim hoje, hein? São 1h32 da matina E tô com um aqui, ó Daiane Ferraz de Vasconcela, rapaziada Vamos embarcar esse Pax aí Vamos embora pra casa Porque hoje já deu o que tinha que dar, viu, rapaziada Movimento muito pá É ruim demais E quando é assim, rapaziada Não tem o que fazer, né? A gente faz a nossa metinha mínima E o que dá pra fazer E já era, mano Cumprindo nossa carga horária aí Vamos ver 6 horas e 54 minutos 7 horas Até eu chegar lá em casa Vai dar as 8 horinhas de trampo Demorou? Vamos que vamos Então assim que eu chegar lá em Ferraz Eu volto com vocês Bora, meus filhos Partiu Goiás Trenco e pula Meus filhos do céu Vim parar aqui na quebrada monster Viu? Ferraz de Vasconcelo Papai Cê tá doido 172 reais Com 61 da pop Dá quanto? 230 pila, rapaziada Ó os prédio monster aí, ó Os prédio monster Passageira tava bem loucona, mano Tinha tomado todas, meu filho Cê tá doido Ó, tá construindo um novo ali, ó Dá pra vocês verem Não sei se dá pra vocês verem Ixi, tá bem escuro, ó Ah, agora dá pra ver Tão uns 5km de casa, rapaziada Então a nossa empreitada de hoje foi essa, meus filhos 230 reais e uns quebrados aí 136km soldado Que dia paia, viu? Deixa eu virar a câmera aqui, rapaziada Meus filhos do céu Então essa foi a nossa empreitada de hoje O dia bem paia, rapaziada O Leonardo Tava lá na passapana americana Desistiu, foi pra casa Bateu uma latona monstra Não tô acabando nada pra ele voltar Né? E hoje o dia foi assim, rapaziada Isso foi o que deu pra gente fazer 12h24 da matina Já até passei Uns minutos a mais aí da minha empreitada E é isso, galera Foi isso que deu pra fazer Essa é a realidade Não tem o que fazer Vamos que vamos Amanhã é um novo dia, né? Vamos ver se a gente recupera amanhã O fé em Deus e o papai do céu Partiu casa agora Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que ficou comigo até o final desse vídeo aqui Beleza, moço? Então, beijo no coração de cada um de vocês Fico todos com Deus Valeu, meu filho do céu Ui 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 Legenda Adriana Zanotto